Olá, queridos! Preparados para a técnica de hoje? Eu sou Helene Ourives, a sua treinadora mental. E a partir de agora, você é o dono da sua nova vida. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Nosso mundo paralelo começa agora! Respire profundamente. Novamente, respira. Inspira. Você, como uma essência brilhante e forte, insiste em libertar a sua forma de dentro dessa grande esfera de mármore. Observe que todo esse mármore, cada partícula desse grande bloco de pedra, em formato redondo, faz parte de você. Tem sua constituição, o grande artista que está do lado de fora dessa imensa esfera de mármore. Tem todas as ferramentas capazes de dar forma à sua verdadeira essência. Ele já sabe que você está ali, talvez sentindo-se afetado, limitado, pronto para mostrar ao mundo a sua verdadeira forma. E, então, você se concentra nessa linda silhueta de luz que você é. Suas melhores formas, sua melhor versão, está prestes a ser revelada pelas mãos deste maravilhoso, sensível e talentoso artista. E ele vai lapidando delicadamente a esfera de mármore, de forma que o seu rosto começa a ser revelado. Como se fariscas de luz pudessem romper toda aquela parede de pedra lisa e brilhante. E o grande artista continua. E a cada parte do seu corpo que ele vai lapidando, você vai relaxando mais e mais. E, então, você relaxa todo o rosto, sentindo-se livre e iluminado. Enquanto o criador dessa linda obra de arte esculpe os seus cabelos, você vai relaxando o seu couro cabeludo. E essa escultura que o criador, o artista está fazendo, vai te trazendo mais relaxamento. Sentindo-se formigando no topo da cabeça. Ele esculpe. E você relaxa o seu pescoço, os ombros. Enquanto o criador lapida os seus braços delicadamente, uma maravilhosa sensação de relaxamento envolve-o até relaxar suas mãos e a cada um dos seus dedos. O artista esculpe e liberta agora o seu tórax e os seus quadris. E uma onda de relaxamento e bem-estar toma conta de todos os órgãos na linha da sua coluna vertebral. Passando pelos seus órgãos sexuais, descendo, relaxando também as suas pernas, os seus joelhos. Recebem a sua atenção especialmente relaxante até chegar aos seus pés. Um de cada movimento de lapidação deste mármore é sentido por você como uma revitalizante massagem no solo dos pés. E você sente esse relaxamento. Pronto. Que linda forma de mármore precioso você se tornou. E quanto esplendor há em um contorno único e iluminado. A sua forma é completa, livre. E de repente você nota que há em seu ventre uma grande e nova esfera de mármore. Uma esfera redonda e brilhante como aquela que lhe deu origem. Você vê que as suas partículas se misturam com as partículas de uma forma de energia que está se criando dentro dessa esfera. É algo único. É um milagre. É uma parte sua que está gerando uma outra parte. Que embora esteja em você, possui uma forma independente. Que também merece ser revelada e liberta dessa esfera de mármore. Você sente um infinito amor por essa nova essência e imagina a sua forma. O seu brilho. A sua vibração. Você não consegue ver a hora de olhar para a sua nova escultura e contemplar a sua real beleza. Finalmente chega a hora em que a sua esfera de mármore está pronta para ser esculpida. E o grande criador se aproxima com as suas ferramentas de lapidação. Ao ver as ferramentas, você sente um certo medo. Pois essa lapidação, uma parte sua, será retirada. Mesmo sabendo que uma linda e nova forma será revelada, haverá perda. Haverá separação de partículas e isso lhe traz medo. Um grande sentimento de perda e medo tomam conta de você. E então, você se lembra em outros momentos em que você sentiu também esse sentimento de perda. Um sentimento de medo. Um sentimento de separação. Pode ter sido a perda de um ente querido. Pode ter sido a perda de um amado animalzinho. Um animal de estimação. Alguém que você amou muito. Até um brinquedo ou um amiguinho da sua infância. Ou pode ter sido uma lembrança de uma criação feita com base em regras e limitações. Quem sabe, um sentimento de culpa por alguma coisa pela qual você se sinta responsável. Você recorda de algo? Respire. Abraça esse sentimento. Agradeça por ele ter ajudado você a ser quem você é. Abraça o sentimento. Agradeça por ele ter te ajudado. E deixe o meu. Ele não te pertence mais. Solte-o. Veja flutuar em direção a uma grande bola de luz no universo. Que transmuta esse sentimento em amor e paz. E uma suave sensação de bem-estar começa a te envolver. E cada célula no seu corpo recebe minúsculas partículas de luz. Que vão se curando. Que vão curando todo e qualquer registro de medo, de ansiedade, de pânico. As partículas de luz em formato de flocos de neve. Elas vão caindo em cima de você como uma nevasca, como uma chuva de neve. E elas vão se formando em amor incondicional. E você vai recebendo esse amor dentro de você. Você vai curando qualquer registro de ansiedade, de pânico, de medo, de insegurança. As partículas se transformam em amor. Amor incondicional da fonte criadora. Que vão curando esses registros. Preenchendo seu corpo de amor e luz. E você vai se sentindo cada vez mais amado. Cada vez mais um ser inteiro. Que compartilha amor e zelo por você. E por outros seres. Mas que sabe que somos seres únicos, ruinados e extremamente amados pelo Criador. Respire fundo. E sinta todo esse amor. Respire fundo. E sinta toda a segurança de estar conectado com a fonte. Respire fundo. E sinta esse sentimento de libertação. Que incrível, né gente? Essa foi a nossa prática linda, transformadora de hoje. Tenho certeza que está batendo aí no teu coração. Uma vibração que talvez você nunca tenha sentido antes. Deixe essa energia fluir no decorrer do dia. A cada momento diga pra você. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Então, gratidão por fazer parte do nosso clube. O maior clube de co-criadores quânticos do mundo. Eu sou a Elaine. Você. Você é o dono da sua vida. Juntos. Juntos nós podemos mudar o mundo. Eu amo você. Juntos. 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 A CIDADE NO BRASIL